O bebezinho tá com fominha, quer comer? Tô com fome, eu quero comer. E o que é que o meu bebezinho, meu putuquinha quer comer, hein? O que que é? Adivinha? Deixa ver, meu bebê quer comer papinha. Tô com uma coceira na cabeça da... Hein? Meu bebezinho quer comer papinha? É, é. Que? Conforme a papinha que a senhora vai me dar. Você pode comer papinha de batata, pode comer papinha de banana. Não, banana come a senhora, não. Eu quero papinha, eu quero leitinho. Leitinho? Então vamos correndo pra casa pra você mamar na mamãe, vamos. Não, não, mamãe não. Mamar na mamãe, leite da mamãe, não. Ora, mas por que não? Você precisa de leite materno. Não, mas eu não quero leite materno, eu quero leite babaterno. Eu sabia, eu sabia, tá bom. Então pode deixar que depois, depois eu te dou de mamar. Dá uma seguradinha, obrigado. Depois eu te dou de mamar, viu, bebezinho, tá? A senhora promete? Prometo, claro. Que bebe, senhora. Tô aqui. Bilu, bilu, bilu. Bilu, bilu, bilu. Não, tu vai ver a chupeta na chupeta. Olha, então vamos fazer o seguinte. O bebezinho vai mamar, depois eu vou dar a papinha pro bebê. E agora o bebezinho vai ficar quietinho, bem comportadinho. Dá um boizinho na cabeça da chupeta. Ah, mas que nenenzinho bonitinho. Duas eu não aguento, hein, duas, irmão. Que tempo. Ô, chocolate, duas, irmão. Então, é, a senhora é... Mas é que tá uma engraçada. Eu sou tão carente. Eu sou tão carente. Neném, você tá molhadinho, nenenzinho, fez xixi. Senhora? Nenenzinho fez xixi. É, eu fiz, eu quero tomar banhinho. Banhinho, banhinho. Banhinho. É porque eu sinto que eu tô todo assado. Oh, que bonitinho. Me diz uma coisa, nenenzinho. Onde é que você tá assadinho? Mostra pra mim. É, eu tô assadinho nas entrefebas. Não, quer dizer, deixa pra lá, esquece, esquece. Esquece. Mas que criança mais desobediente. Eu estou decepcionada. Ai, desculpe, minha senhora. Ele deu muito trabalho, deu. Ela me pegou na chupeta. Eu adoro crianças, Bilu. Outra vez, vamos de novo. Ai, que coisinha. Mas Bilu, Bilu. A senhora só para de fazer Bilu, Bilu. Eu vou me mandar. Eu estou indo. Tchauzinho, nenê, que eu já estou indo. Ô, dona, minha adota, eu sou tão carinha. Que isso? Larga-moça, menino. Deixa a moça ir embora. Larga-moça, bebê. Larga-moça, bebê. Tá com a chupeta aqui. Mas que absurdo. Olha, eu estou tristíssima com você. Onde já se viu uma criança tão atrevida? Lar, lar, lê. Lar, lar, lê. Você vai vir em casa. Porque agora nós vamos correndo pra casa. Porque eu vou contar tudo, tudo pra sua mãe. Tá certo. Aí eu chego em casa, conto pra minha mãe. Que a senhora ontem tava no quarto, com meu pai lá, passando ferro. Entendeu? Por favor, não, não. Não, não, não. Cala a boca. Eu não falei nada disso. Pode deixar. Eu concordo com você. Então tá. Eu não vou contar nada, nada mais pra mamãe. Pronto. Não, então tá certo. Depois a senhora me dá papinha. É claro. É claro. Depois eu dou a papinha pro bebê, ok? Tá vendo? Sabendo amar, não vai faltar. Não, não vai faltar.